Nascida em São Martinho do Conde, Guimarães, em 19 de julho de 1915, Virgínia de Moura foi uma lutadora incansável pela liberdade e a democracia, uma corajosa combatente contra o fascismo. Nos anos 30, o fascismo encontrava-se ainda numa fase ascendente. Em Portugal, como na Europa, exercia uma repressão violenta sobre os democratas, com uma particular brutalidade sobre os comunistas. Foi nessa época criado o campo de concentração do Tarrafal. Logo aos 16 anos, Virgínia de Moura participa numa greve e nos protestos contra o assassinato pela polícia fascista do estudante João Martins Branco. Adera ao PCP aos 18 anos e faz parte do SVI, Socorro Vermelho Internacional. Estudou em Guimarães, Póvoa de Varzim e na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde se licenciou, tornando-se a segunda mulher portuguesa a obter o título de Engenheira Civil. Mas em consequência da sua intervenção política, nunca lhe foi consentido exercer a sua profissão, nem oficialmente o ensino ou ter qualquer emprego público. Embora em 1959 tenha sido anulado o despacho de suspensão da sua atividade profissional pela Ordem dos Engenheiros, os seus projetos continuaram a ser assinados por outros, para evitar que não fossem aprovados. A partir de 1944, desenvolve uma atividade intensa na luta antifascista e em defesa das liberdades. Participa no MUNAV, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, no MUD, Movimento de Unidade Democrática, no MMD, Movimento Nacional Democrático, no apoio às candidaturas de Norton de Matos, Rui Luís Gomes, Arlindo Vicente e Humberto Delgado. Em defesa dos direitos das mulheres, integrou o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, que foi membro permanente do Conselho Nacional do MDM e pertenceu à Comissão de Mulheres Democratas do Porto. Na vida como na luta antifascista, Lubão Vital foi o companheiro de sempre de Virgínia de Moura. Esteve sempre ligado ao seu partido e presente nas grandes batalhas políticas contra a ditadura fascista, tendo sido dirigente do MUNAV, MUD, MND e da Junta Patriótica do Norte. Virgínia de Moura foi presa pela primeira vez a 17 de dezembro de 1949 e a última em 1962. Num total de 16 vezes pela Polícia Política, três vezes condenada nos tribunais plenários, agredida selvaticamente na rua por forças policiais, Virgínia de Moura nunca se deixou intimidar nem virou a cara à luta. As prisões que sofreu foram sempre denunciadas pelos trabalhadores, principalmente mulheres, pelas forças democráticas e pelo PCP, que lhe prestaram grande solidariedade e exigiram a sua libertação. Candidata das Forças de Oposição Democrática, Virgínia de Moura nunca recusou a sua participação em processos eleitorais, seja durante o regime fascista, nas eleições farsa, assim como nas eleições em liberdade após o 25 de abril. Participante, quer como ativista, quer como candidata, em 1969, pela Comissão Democrática do Porto, CDP, em 1973, pela Comissão Democrática Eleitoral, CDE, em 1975 e 76, pelo Partido Comunista Português, em 1976, pela Frente Eleitoral Povo Unido, FEPU, e em 1983, pela Aliança Povo Unido, APU. Deu sempre o seu melhor esforço, imprimindo às ações de campanha uma audácia e um entusiasmo notáveis e contagiantes para quem a acompanhava. Participou em dezenas de comícios, sessões e ações de rua, atraindo com a sua simplicidade e simpatia toda a gente que era abordada, principalmente as mulheres trabalhadoras. Nos comícios, como oradora, galvanizava os assistentes que a saudavam sempre de pé com um entusiasmo invulgar. Um episódio a destacar foi a libertação dos presos políticos na sede da PIDE, no Porto, nos dias que se seguiram ao 25 de abril, relatado pela própria numa entrevista que deu à BBC. O dia de manhã, continuaram... O dia de manhã, o dia de manhã, continuaram... continuaram perto da Secretaria de Polícia Secretaria. Os soldados estavam falando à a população através de um megaphone. Carlos Lazzaredo, que estava em comando, chamou o meu nome e me pediu para ir com ele. We went into a room which the PIDE had been going to blow up, but they hadn't because they would have blown themselves up with it. They'd been burning documents. We saved as many as we could. At the same time, some prisoners were being released, and one of them was so happy to see me. He held me so tightly, his ribs started to crack, and his tongue hung out of his mouth. They brought him out onto the veranda and called for a doctor. Vitória! 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 Depois do 25 de abril, participou ativamente na construção e defesa do regime democrático, tendo sido eleita nas autarquias em listas propostas pelo Partido Comunista Português. Faleceu em 19 de abril de 1988. O seu funeral constituiu uma grande manifestação de reconhecimento e apreço pelo seu percurso de vida, pelo seu papel de lutadora, democrata e antifascista. Virginia de Moura é uma das corajosas mulheres de Portugal que muito tem sofrido por amor ao povo. Obrigado! minerais de Portugal eGER têm um abril de Los Ángeles e assistiu da combination de à